Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamer Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Cavaleiro do Zodigo, Alma do Soldado, vamos continuar aqui galera, nossas batalhas Só lembrando aquele Super Ultra Mega Power Cavaleiro de Atena, já fica aquele like no começo do vídeo Clica no primeiro link na descrição desse vídeo, se inscreve no segundo canal, canal reserva que eu fiz Galera, eu já expliquei pra vocês que o YouTube tá desmonetizando, o YouTube tá excluindo o canal do nada Sem motivo aparente algum, então eu criei um segundo canal como reserva, caso dê algum problema aí A gente já tem um segundo canal pra ir se mantendo, beleza? Então, primeiro link na descrição do vídeo, clica lá e vai lá galera E vamos para a partida de hoje, acabei de sortear o Chaka, a armadura divina aqui E vamos ver contra quem ele vai jogar hoje, ele vai... Eita bichão, Chaka de Virgem com a sua armadura divina versus Ceia galera, de Pegasus com a sua armadura divina também, velho, então vamos lá Então vamos escolher uma tela bem legal aqui pra eles Campo Elíseos, velho, vamos com o Campo Elíseos aqui pra eles combater Caramba, vai ser uma luta, uma batalha de gente grande aqui, velho Interessante Esta será uma batalha digna dos teus Sim É hora de levar ao máximo Este é meu cosmo Round 1, lutem Aí Meteoro, me pega azul Tesouro do céu Aí, errei Errei o tesouro do céu, velho Toma Cesouro do céu Essa técnica é da hora, mas demora demais pra fazer, velho Ele defendeu, ele desfiou da nossa rendição divina, é isso mesmo? Deixa ele vir pra ele ver Peguei Vou eliminar seus cinco sentidos Tato Tato Olfato Paladar Visão Audição Roda Kármica Caia no ciclo da transmigração Que da hora Mano, que muito louco, velho Ai, defende Defendi Defendi o ataque final dele, velho Tesouro do céu Toma Tá, começamos bem, velho O ataque dele é muito da hora, né, mano? O especial dele Vamos pra cima Ai, ele foi mais rápido O meu limite Ai, não, 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 acendei Nossa, arregaçou Vai, levanta, levanta, levanta Peguei Tá pensando que é só você que sabe votar, meu parceiro Tá pensando que é só você? Peguei Tesouro do céu Ai, defendeu Ah, velho Ele defendeu Toma, velho Peguei Ah, moleque Consegui me emendar aqui Ai Ai, me pegou, velho Muito louco, mano Esse especial dele é muito da hora com a armadura divina, velho Aqui vai Armadura divina Comenta Que pega azul Olha isso Mano, que poder, velho Que da hora o especial dele, mano Mano, eu pago um pau pro especial dele, velho Droga Esse será o seu tumo Gun Gun Peguei Vou eliminar seus cinco sentidos Tato Tato Olfato Olfato Paladar Visão Audição Roda kármica Caia no ciclo da transmigração Perdeu, playboy Caramba, que da hora, mano O Shaka de virgem é muito da hora jogar com ele, velho Parece que estou muito mais perto de Atena que você Boa, ganhamos, velho Não enxergo o caminho Aí sim, hein Ganhamos, ganhamos Arrigaçamos ele aqui, velho Mais um aleatório Aldebaran já foi, né Eu não lembro se Aldebaran já foi, velho Eu vou pegar um que eu tenho certeza que ainda não foi Ah, isso aí ainda não foi O Ioga não foi Ele tem o pó de diamante Travou uma aurora, é Vamos com a execução aurora dele Versos Eita Alberique Vamos para a casa de virgem de noite O Rui Ioga eu tenho certeza que a gente ainda não foi, velho Armadura de ouro Vem até mim Imbecil Não espere sair vivo disso Aonde? Um Lutem Só vamos Aí, errei Maldito Travou uma aurora Ataque Ai, ai, ai Nossa Vai, levanta, levanta, velho Isso é tudo que você sabe Pode ser amante Mas pegou uma poupada de diamante nele também Mano, que mentira, velho Ai, me pegou, velho Isso é tudo que você sabe Ai, caramba Eu também peguei Peguei Ai Ai, me pegou, mano Que verme, velho Nossa, estamos tomando foro, mano Peguei Execução Aurora Nossa, a execução aurora dele é muito forte, mano Boa Boa Peguei Toma Boa, yoga Dois Lutem Bicho é apelão, né, mano Ah, eu errei, velho Toma Vem, vem Seu pote Vem pra cima Vem Errei Ai, caramba Toma Tá pensando o que, irmão? Pode diamante Pode diamante Ai, eu ia pegar ele de novo Essa técnica é muito da hora, unidade da natureza. Espíritos da natureza, ofereço esse sacrifício a vocês. Façam o que quiser com isso. Nossa, velho. Olha o poder, mano. Você é louco, bichão. Aí, aí, tretei. Isso é tudo que você sente ao frio das asas. Peguei. Arregaçamos, velho. Boa, velho. Mano, ele cai uma dura de ouro, é muito da hora. Ah, e do melhor. Vai tirando. Enquanto o cisne tiver suas asas, eu vencerei. Vamos de novo com o Yogi aqui e vou mostrar o outro poder dele. Execução Aurora. Trovão Aurora Attack. Eu usarei a armadura do meu mestre Camus. Trovão Aurora Attack versus... Mano, esse maluco é muito forte, velho. Esse maluco é muito forte, mano. Vamos na casa de Ares. Armadura de ouro vem até mim. Já tá em você, idiota. Amaldiçou o Din que me encontrou. Não esqueça, galera, de deixar um like aí que ajuda bastante de compartilhar. Pega o link dos vídeos aí, galera. E colhe aí nas redes sociais... Eita. E colhe nas redes sociais de vocês aí. Facebook, Twitter, no que for, galera. Pra dar aquela força pro canal. Mas tomou pra diamante na fuça, velho. Ih, agora deu ruim. Nossa, arregacei. Toma essa. Ih, não esqueça, galera. Também se inscrever no segundo canal aí pra dar aquela força aí. Vamos tentar chegar a mil inscritos até o final do ano no segundo canal aí pra dar aquela força, velho. Nossa, arregacei agora, velho. E vou pra cima. Isso é tudo que você sabe. Ai, defende. Nossa, arregacei. Nossa, olha o quanto que sugou. Peguei. Essa é muito da hora, essa técnica. Eu trouxe o Aurora Ataque, velho. O Aurora Ataque. Mano, no desenho, velho, eu... Mano, eu até arrepia, velho. Só de ver essa técnica de novo. No desenho, essa técnica era muito da hora. Ele soltando os golpes pra cima, velho. Ai, ai, ai. Eu soltei o botão sem querer. Isso é tudo que você sabe. Peguei. Não dá boi pra você não, meu irmão. Ai, ele veio. Nossa, arregaçou. Nossa. Tudo que você sabe. Eu não acredito, velho. O maluco tá me arregaçando aqui, mano. Eita. Vem. Olha que da hora, mano. Na boa, galera. Até arrepia, velho. Venho de novo essa técnica. Até arrepia, mano. Mano, muito top, velho. Quase que a gente derrotar, velho. Vamos derrotar ele agora, velho. Ah, moleque. Pode diamante, velho. Boa. Agora vamos mostrar o último golpe do Yoga, né? Que é o pó de diamante, né? O último especial dele, que é o pó de diamante. Cadê? Execução Aurora já foi. Aqui é o pó de diamante. Eu usarei a armadura. É o último dele. Não, meu mestre Camus. Contra a Iacus. Contra a Iacus. Nossa, vamos tomar um couro pra Iacus. Pra o Iacus, velho. Armadura de ouro. Você não está ali na mesma classe que eu. Isso é verdade. Vamos tomar um couro de tanto, velho. Pode diamante. Aí não está nas costas. Ilusão Galáctica. Eu defendi. Eita, nossa, que soco, velho. Vai, levanta. Pode diamante. Peguei. Toma. Vai, não. Isso é tudo que você sabe. Peguei. Olha que da hora, mano. E o dia diamante. Mano, que da hora, velho. Os golpes do Yoga é muito show, né, mano? Toma, arregacei o Iacus, velho. Mano, o pó diamante dele é muito da hora. Todas as técnicas dele é muito, é nostalgia pura, velho. Nossa, velho. Isso é tudo que você sabe. Está vendo? Não é tudo não, filho. Ainda tem mais aqui. Eita. Ah, que mentira. Mentira, ele passou. Toma essa. Toma isso. Toma isso você. Toma isso você. aqui na sequência. Peguei. Pega, pega, pega. Nossa, estou acertando tudo. Caramba, velho. Estamos jogando bem demais hoje, mano. Toma isso você. Toma isso você. Toma isso você. Toma isso. Toma. Toma. Não, 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 não. Ai, dor. Nossa. Ai, não, 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 não. Isso é tudo que você sabe. Não, eu tenho mais. Toma, eu tenho mais ainda. Toma, eu tenho mais ainda. Boa, velho. Vencedor. Caramba, velho. Você devia ter corrido quando me viu, seu perdedor. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Jogamos com o Yoga e com o seu mentor, né? Que é o Kamu. Não, foi o Kamu não, galera. A gente jogou com o Shaka. Mas perdi de tal maneira. E com o Yoga, velho. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa no comentário o que vocês acharam. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Falou, é nóis. Fui.